Olá amigos da TV Nova Luz e Rádio Rio de Janeiro. Estamos todos juntos nessa tarefa inadiável de estudar os ensinamentos de Jesus até que consigamos vivê-los em nossas vidas. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com você. A morte é uma separação definitiva? Por que sofremos tanto com a morte? É possível atenuar a dor dessa separação? Todos sofrem quando alguém querido desencarna. E os sentimentos que acompanham esse período, que culturalmente chamamos de luto, fazem parte do processo de adaptação à nova situação sem aquela pessoa. É justo morrer? Sim, é um processo natural. Tão bonitinha essa gravura do passarinho que desencarnou e o bichinho do lado começa a gritar. É um processo natural. É importante estudar para entender a justiça divina e passar por todo esse processo sem maiores danos. Segundo a teóloga espírita Karina Grzynski, pensar na vida como algo que termina, que se extingue, acaba ou desaparece, é muito perverso. Porque nos coloca sem sentido à existência humana. Para que adquirir novos conhecimentos? Qual seria a utilidade de autoconhecer-se ou de construir uma identidade? Diz a teóloga que aceitamos o finito para um sorvete, um livro, um carro, uma casa, uma viagem, uma peça de roupa ou para qualquer outro objeto, mas nunca jamais para um ser humano. Então, sofremos com os reveses da vida levados pelas ondas das contrariedades, dos sonhos que não se realizaram ou das conquistas efêmeras. Mas sofremos mais quando são levados nossos entes queridos. O que fazer? Independente da maneira como ocorre o desencarne, seja ele repentino ou não, lidar com esse tipo de separação é muito desgastante. Temos choro, raiva, angústia, tristeza e tantos outros sentimentos que fazem parte da enxurrada de emoções que passam pela cabeça dos familiares e amigos nesse momento. E por mais difícil que seja, aceitar todo esse processo faz parte da vida de qualquer ser humano. Como diz o ditado popular, a hora chega para todos. A cultura ocidental encara o desencarne como uma coisa misteriosa, dolorosa e angustiante. A maioria de nós até evita de pensar na morte, para não atraí-la, como se assim fosse possível afastá-la. Mas se já morremos tantas vezes, como entender este medo? Interessante a pergunta. É o medo da dor. A consciência culpada dos muitos erros cometidos faz com que tenhamos tremores ao pensar na morte. Há que enfrentar os registros da própria consciência. O primeiro passo para conseguirmos falar com tranquilidade sobre a morte do corpo é tirar o aspecto fúnebre, mórbido, terrível e sobrenatural que perdura há milênios sobre o assunto. As pessoas sempre nos mostraram a morte como uma caveira. Uma caveira com uma capa preta. É preciso entender que as pessoas estão diante de uma coisa inevitável. E a maneira como se viver é o diferencial para o preparo para este tipo de situação. Se pensar no desencarne incomoda, diz a estudiosa da alma humana, é porque viver também incomoda. Afinal, o homem vive em busca de um significado para a vida e tenta constantemente encontrá-lo. Algumas pessoas imaginam que o seu corpo é imortal e que o desencarne nunca vai chegar. Desta forma, nega uma das grandes certezas que se tem na vida. Estamos todos em trânsito pela terra. E podemos escolher lidar bem ou mal com o desencarne. Mas não podemos fugir dele. Inevitável ou não, uma amiga me disse que o desencarno do seu pai foi muito difícil. Após uma doença fulminante, durante o período em que ela gestava a sua segunda filhinha, o seu pai a deixou, além dela, outros dois filhos, ou seja, seus irmãos e a esposa. Para a família, essa situação inesperada gerou um clima de ressentimento e inconformismo. Foi muito rápido. Ninguém esperava o que aconteceu, disse a minha amiga em prantos. Encarar a dor da separação também envolve lidar com sentimentos de posse e com o egoísmo, claro. Em geral, o ser humano insiste em querer que a pessoa querida fique viva para que o amor não desapareça, não desapareça junto com ela. Sabe-se, porém, que tanto o amor quanto o ser amado não desaparecem com o desencarne. Para lidar com a situação, esta minha amiga do coração contou com o apoio dos irmãos e também dos seus amigos. Disse ela, no começo, foi difícil. Nossa ligação era muito grande, mas o meu marido e a minha filhinha e a nova filhinha serviram de apoio e consolo. Outra forma de encarar os sentimentos que afloram quando desencarnes ocorrem é sublimando a dor. Apesar de ser um mecanismo de defesa diante da falta de tempo para se adaptar aos fatos, essa forma de lidar com os sentimentos pode gerar resultados positivos. No momento do luto, a energia concentrada é tão grande que temos que dar vazão a ela. Isto é, procurar uma saída socialmente aceitável para extravasar tal emoção. Ou seja, ajudar os nossos semelhantes é uma das grandes sublimações que nos torna melhores. Surgem grandes músicas, obras literárias, grandes atletas, explicam os estudiosos da alma humana. São também nos momentos de sublimação da dor que surgem projetos sociais. Como exemplo, é possível citar a experiência de pais que tiveram seus filhos desaparecidos e fundaram uma associação para crianças desaparecidas. Em resumo, o que é possível fazer para aliviar a dor quando o desencarno ocorre? Antes de tudo, conhecer e compreender sua ação na mente e no organismo. Segundo a psiquiatra Elisabeth Kluber-Ross, em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, o período que envolve esse tipo de perda pode ser dividido e compreendido em cinco fases. Primeiro a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão e a aceitação. Nessas fases, o que ocorre são explosões de sentimentos, promessas e negociações, isolamento e, por fim, o despertar da consciência em relação ao desencarne. É claro que entender o desencarne não significa aceitá-lo sem sofrer. A dor faz parte das emoções que todos têm, seja no plano material ou espiritual. Para a doutrina espírita, meus irmãos, o sofrimento dependerá do entendimento de cada um sobre o significado da sua vida, de como a aproveitou até o momento, de como se relacionou com o espírito que deixou a terra. Enfim, outros fatores também podem influenciar no volume da dor da perda. São eles. O quanto mais jovem o ente querido, mais difícil é a aceitação. O papel que essa pessoa desempenhava na família, às vezes foi um provedor da família, e como essa família lidou com a morte do corpo físico em situações anteriores, às vezes foi o primeiro que desencarnou, e qual sua crença a respeito, se a perda era esperada ou não, tudo isso influencia a dor na hora do passamento. Todos os dias vivemos pequenas perdas que nos fazem refletir na capacidade de enfrentar uma nova situação que ainda não havíamos experimentado. Pensemos nisso. Essa gravura nos mostra como a gente vai perdendo a jovialidade dia a dia, e a gente não percebe quantas são as perdas, até no próprio organismo. Portanto, falar do desencarne nos remete a pensar na vida, a refletir sobre como temos vivido, como temos sentido, como temos aproveitado nossos potenciais, e como nós nos relacionamos com os nossos entes queridos. Segundo a doutrina espírita, não há finitude em relação ao espírito. Morte, portanto, é transformação e não fim. Por isso, ressaltamos a importância de aproveitar o momento presente com as atitudes saudáveis e amor ao próximo. É muito interessante isso, porque às vezes a gente resolve fazer as pazes com aquele nosso amigo, que era um amado da nossa vida, momentos antes dele desencarnar. E muitas vezes ele desencarna antes de a gente ter se desculpado. O corpo morre, mas o espírito não. Então, o espírito continua sua trajetória evolutiva em outros planos e pode voltar a reencarnar. Por isso, a importância de compreender o significado e as prioridades da vida na Terra. A fé no Criador, na perenidade do espírito e na comunicação através do pensamento com os entes que partiram, possibilita uma maior compreensão desse afastamento temporário, desta condição limitante da matéria. A cada existência nova, o espírito expande os laços de afetividade, deixando registrado em si mesmo e por isso, por onde passa as experiências que viveu. Meu irmão ou minha irmã, estabeleça metas para cada ano da sua existência, sua existência na Terra, tendo em vista os valores espirituais, para que quando tiver que deixá-la, esteja de consciência tranquila e desencarne em paz. As amarguras e as frustrações fazem parte do nosso estágio evolutivo e são transitórias. A morte é um simples até breve. Fuja das facilidades do mundo, não desvia o seu caminho dos ideais do amor. Kardec nos asseverou que a morte é o recreio após o trabalho, desde que tenhamos consciência de que todos os nossos atos têm importância. Diz o grande poeta Fernando Pessoa, morrer é apenas não ser visto, morrer é a curva da estrada. Que lindo, meus irmãos, a nossa profunda gratidão aos espíritos amigos que em nome de Deus protegem a nossa vida na Terra e depois dela. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.